A notícia está lá no gov.br. O Ministério das Comunicações dispõe mais de quatro autorizações para retransmissão de rádio no Amazonas. Quatro municípios amazonenses tiveram autorização de retransmissão de rádio pelo Ministério das Comunicações, o MCOM, nesta segunda-feira, dia 9. Foram beneficiadas as cidades de Anamã, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Manacapuru, todas elas inseridas na Amazônia Legal, propuncionando um novo canal de informações e de entretenimento para a população local, estimada em 167 mil habitantes. As autógrafas foram publicadas na edição do Diário Oficial da União, o DOU, com elas já são 52 cidades beneficiadas com autógrafas para serviço de rádio e transmissão de rádio, RTR, totalizando 69 autorizações e emissoras habilitadas, sendo 42 para o Amazonas e 27 para o Acre. Olha aí, pessoal do Acre. Nas portarias publicadas consta o resultado da seleção de emissoras habilitadas no processo. Todas elas podem ser autorizadas em retransmissão, a programação de rádio nas referidas cidades. A portaria 5.035,22, que homologa o resultado para Barreirinha, lista como habitantes de duas entidades. A portaria 5.036,22, também a Elenca, que palavra estranha, duas etapas ao serviço de Boa Vista do Ramos. Por sua vez, a portaria 5.045,22. Trata-se de Anamã e com as anteriores, apresenta duas habilidades. Apenas a portaria 5.068,22, relaciona cinco entidades habilitadas no município de Manacapuru. A meta do Ministério das Comunicações é efetivar retransmissão em 230 municípios da Amazônia Legal, o que inclui estados do Mato Grosso, Toncantins, Amazonas, Pará, Mapá, Acre, Roraima, Rondônia, Maranhão. Tem gente que o povo lá de Roraima não gosta que o povo chama de Roraima, não é Roraima, né? Parece lá, se falar errado o nome Roraima, eles botam pra lascar. E também o Maranhão. A maioria são 78%, não possuía qualquer emissora de FM em setembro de 2020. Deu uma gota. A ocasião da população do edital de chamamento público foram de 983 pedidos entregues a emissoras interessadas com a iniciativa de mais de 10 milhões de pessoas serão beneficiadas, gente. Então tá aí, tem muita coisa aqui sobre essa notícia. Você pode ir lá no governo.gov.mcom, que tem muita notícia de telecomunicação, que eu gosto muito de notícia de telecomunicação, comunicação aí, trazer aqui no Fala Mais, é muito bom, gente. Então tá aí, as cidades lá da Amazônia Legal estão sendo beneficiadas com estações de retransmissão de rádio AM. Notícia completa do gov.br.mcom.